O que é o direito penal do inimigo e Guantanamo? O que é o direito penal do inimigo e Guantanamo? Eterno, perpétuo, entre Estados Unidos e Cuba. Então, assim que Cuba saiu das mãos da Espanha, assim que Cuba tornou-se independente, no final do século retrasado, os Estados Unidos arrendou para transformar ali uma base militar. Só para a gente ter ideia de como o tempo passa, o valor do arrendamento era 4 mil dólares por ano. Então, você arrenda um país por 4 mil dólares por ano. Está muito mais barato que muito aluguel dos dentro da cidade. Então, esse foi o acordo. Primeira vez que Guantanamo foi utilizada militarmente, foi assim que os japoneses atacaram o Pearl Harbor. Então, os japoneses atacaram o Pearl Harbor e os americanos, como não poderia deixar de ser, transformou todos os japoneses e os descendentes de japoneses que viviam no território americano em combatentes. Então, eles eram considerados forças inimigas desarmadas, mas não deixavam de ser forças inimigas. Então, Guantanamo serviu no primeiro momento para a prisão dos japoneses. Depois disso, a guerra acabou, foi desativado e ficou funcionando como uma base naval durante até os episódios de 11 de setembro, quando ela foi reativada, aí como uma prisão militar. Ao largo, nós temos o direito penal do inimigo. O que foi o direito penal do inimigo? O direito penal do inimigo, na verdade, é uma teoria desenvolvida ou reavivada por um alemão, professor de direito penal, professor de filosofia, chamado Gunther Jacobs, em que, mais ou menos no final da década de 70, início da década de 80, ele começa a fazer uma crítica ao direito penal vigente na Alemanha. Então, a crítica que ele faz é a seguinte, ele fala, olha, nós estamos com dois tipos de legislação. Nós temos uma legislação penal e processual penal que é aplicada aos criminosos, entre aspas, comuns, e nós temos uma outra legislação se formando, que é aplicada aos criminosos especiais. Seriam alguns criminosos que trariam mais perigo, seriam alguns criminosos que teriam uma periculosidade, uma ameaça muito maior. E, nesse primeiro momento, por incrível que pareça, ele critica essa diferenciação. Ele faz uma crítica muito severa. Ele fala, olha, isso é inadmissível em um Estado constitucional. Eu não posso ter tratamentos penais diferentes para determinadas categorias. Eu não posso limitar direitos, eu não posso limitar garantias. Eu não posso prever penas extremamente exacerbadas. Então, ele faz uma crítica muito forte a essa dualização do sistema penal alemão. Ele diz, mas não é algo que a gente precisa se preocupar, porque o direito constitucional vai evoluir, e conforme o direito constitucional for evoluindo, a gente precisa lembrar um pouquinho que a gente estava num período não muito longe do fim da Segunda Guerra. Então, ele falou, a gente vai evoluir de uma forma em que o direito constitucional não vai permitir essa separação. O direito constitucional não vai permitir que eu trate pessoas como categorias diferentes. E esse foi o discurso dele. Acontece que, depois de 2001, com o atentado às Torres Gêmeas, o Jacobs mudou o seu discurso. Na primeira possibilidade que ele teve de se manifestar, ele disse o seguinte, Olha, aquele direito penal do inimigo que, primeiramente, eu critiquei, aquele direito penal do inimigo que eu falei que era uma coisa absurda, que desrespeitava direitos e garantias fundamentais, e que eu acreditava que seria extinto pela evolução do direito constitucional, ele é necessário. Então, ele passa a fundamentar essa dualização. Então, ele passa a fundamentar filosoficamente, e aí ele utiliza-se, dos filósofos mais variados, ele utiliza Kant, Hobbes, Rousseau, Fitch, para mostrar que dentro de um Estado podem existir pessoas diferentes. Pessoas que são consideradas cidadão, então são aquelas que fazem jus a todas as benesses do status de cidadão, e pessoas que, segundo eles, seriam consideradas inimigas. Ou seja, seriam pessoas, mas ainda assim não gozariam do status de cidadão. Ou seja, teriam uma limitação nos seus direitos. E aí, a parte da teoria dele, que até hoje é um pouquinho complicada, na verdade ela é muito complicada, é o seguinte. Ótimo, mas qual o critério para a gente definir quem é cidadão e quem não é cidadão? Qual o critério para a gente dizer quem é cidadão e quem é inimigo? Como que num julgamento nós vamos diferenciar? Sendo que num julgamento a gente sempre parte do pressuposto da presunção de inocência. Como é que nós vamos partir a priori definindo quem é inimigo e quem é cidadão? Não preciso dizer que esse autor foi praticamente massacrado por toda a doutrina mundial, seja constitucional, seja de direito penal ou de direito humanitário. Direitos humanos o elegeram como inimigo público número um. Em algumas salinhas de organizações de direitos humanos, não tenho dúvida que tinha uma foto dele em que jogavam dardos nas horas vagas. Porque ele simplesmente aplicou um critério, ou propôs a aplicação. E qual é o problema dele fazer isso? O problema dele ter feito isso, deste professor especificamente ter feito isso, era a sua importância no contexto do direito penal. Ele é até hoje, é vivo, considerado um dos maiores gênios do direito penal alemão. Ele era professor da Universidade de Bonn, catedrático. Ele foi, não sei quem aqui tem um pouco de familiaridade com o direito penal, mas ele foi discípulo direto do Hans Welser, que dentro do direito penal é um dos baluartes do direito penal. Então, a importância dele foi muito grande. E isso chocou demais a comunidade internacional. chocou demais os autores de direito penal. Escuta, essa categoria de pessoa e não pessoa, ela está abandonada dentro do direito há muito tempo. O resgate disso é uma coisa completamente perigosa, completamente problemática. E impossível, a gente está falando de Alemanha, impossível não olhar algumas décadas para trás e ver o que o nazismo foi capaz de fazer com essa diferenciação. Porque o que o nazismo fez foi isso. Tinham pessoas que eram melhores que as outras pessoas. E aquelas pessoas que eram melhores faziam jus a alguns privilégios. E as que eram piores não tinham alguns direitos, então podiam ser tratados praticamente como coisa. Então, o direito penal do inimigo partiu nesse sentido. Sofreu muitas críticas, até hoje ele sofre muitas críticas, mas é inegável que hoje ele existe. É inegável que hoje esse direito penal do inimigo funciona. Esse direito penal do inimigo, ele pode ser visto, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, em algumas situações que já já eu passo para vocês. Bom, e o que aconteceu, voltando para Guantano? O que aconteceu nos Estados Unidos depois de 11 de setembro? Bom, depois de 11 de setembro, aconteceu que os Estados Unidos declarou a guerra ao terror. Então, o presidente George Bush foi lá, fez aquele discurso inflamado, que existia o eixo do mal, que era a luta do bem contra o mal, e que o mal precisava ser exterminado. Bom, quem era o mal? A primeira pergunta, e aí a gente toca no assunto do direito penal do inimigo. Quem é o mal? Quem é do mal? Bom, quem vai definir isso? Ah, quem vai definir isso sou eu. Eu sou o George Bush, eu defino o que para os Estados Unidos é mal, e o que para os Estados Unidos é bem, quem é amigo e quem é inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Estados Unidos, junto com alguns outros países, pura e simplesmente declarou uma guerra, e a gente não, acho que não tem problema nenhum em falar isso, até porque não tem muita mentira nisso, mas declarou uma guerra ao Islã, e simplesmente fundou bases militares secretas, na verdade, bases militares irregulares, obviamente, em desacordo com tudo que se tem de legislação em termos de direito internacional, de direito humanitário e de direitos humanos, e simplesmente passou a sequestrar as pessoas por aí. A ideia é bem essa. Não tem como dourar a pílula. É sequestro. Você chega num país, desce lá com uma força militar, pega as pessoas que você acha que são seus inimigos, tira daquele país, leva para algum lugar onde ninguém sabe onde é, tortura essa pessoa durante um tempo, se conseguiu alguma informação, não tem problema, você simplesmente liberta essa pessoa, já que ela te deu a informação, ou se ela não deu, ou se ela é uma pessoa estratégica, porque isso acontece, você tem pessoas estratégicas dentro das organizações. Então, se você consegue capturar uma pessoa que é estratégica para a organização que é sua inimiga, devolver essa pessoa não é muito inteligente. O inteligente é você mantê-la sob seus cuidados. E simplesmente traz para os Estados Unidos. Então, foi isso que aconteceu em Guantanamo, com cerca de umas 800 pessoas. Desde a sua abertura em 2002, até o final do... Até o final não, até hoje, porque não houve fim ainda. O Guantanamo recebeu cerca de 800 prisioneiros. Os números aí não são muito fidedignos, mas fala-se algo em torno de um dos últimos relatórios do próprio Estado americano em 779 presos. E o que a gente encontrava entre esses 779 presos? De tudo que vocês possam imaginar. Tem, desde meninos de 13 anos de idade, até pessoas idosas, conceito jurídico de idoso, mais de 60 anos, pessoas de 28 nacionalidades diferentes, 38 nacionalidades diferentes, e acusadas das mais variadas coisas. Então, tem acusação desde pessoas que simplesmente faziam a função de motorista para possíveis membros da Al-Qaeda, que seria a organização Talibã, e membros que, de fato, funcionavam como membros orgânicos dessas organizações. O problema que começou a surgir, ou o problema que sempre esteve presente, foi que não precisa de muita inteligência para ver que isso está em total desacordo com tudo e qualquer coisa. E o que eu quero trazer aqui para vocês, e eu acho que esse ponto é muito importante quando a gente fala de um evento sobre direito humanitário, porque aí nós estamos falando sobre direito, e direito pressupõe categoria jurídica, direito pressupõe a utilização de leis, do artifício utilizado pelos Estados Unidos para violar os direitos e garantias fundamentais dessas pessoas, para violar as convenções e tratados de direito internacional. E o arcabouço jurídico utilizado é muito próximo ao direito penal do inimigo. Por isso essa relação. Então, olha só, só para a gente ter uma ideia. Se a pessoa é considerada por um outro Estado como inimigo, ela tem uma série de direitos. A Convenção de Genebra garante esses direitos para ela. Só que sabe o que os Estados Unidos fizeram? Eles criaram uma nova categoria jurídica. Eles falaram, não, essas pessoas não são inimigos. Porque elas seriam inimigos se a gente estivesse em guerra com outro Estado. Mas a gente não está em guerra com outro Estado. A gente não está em guerra com o Afeganistão. A gente está lá para fazer um trabalho de implementação de democracia. Isso não é guerra. Então, essas pessoas são consideradas combatentes inimigos. E aí houve uma ordem, e uma ordem, quando eu digo uma ordem, é como se fosse um decreto nosso aqui. Uma ordem do Departamento de Defesa americano, que classificou, não, conceituou o que seria o combatente inimigo. E o conceito é mais ou menos assim. Tradução livre. Qualquer pessoa que tenha cometido um ato beligerante ou apoiado diretamente hostilidades para ajudar forças armadas inimigas. Olha que conceito elástico. O que cabe aqui dentro? Qualquer coisa. Então, quando as organizações, quando os organismos internacionais interpelaram os Estados Unidos, e isso foi feito várias vezes, eles diziam, não, a Convenção de Genebra não se aplica, porque eles não são inimigos. Eles são combatentes inimigos. Aliás, perdão, eles não são prisioneiros de guerra. Eles são combatentes inimigos. E isso muda o status jurídico dele como um todo. E qual é a sacada, ou, trazendo para um português bem claro, o pulo do gato aí? O problema é que você, ao transformar essas pessoas, ao dar a elas o rótulo de combatente inimigo, você tira essas pessoas da jurisdição do direito internacional. Por outro lado, eles também não são cidadãos americanos. Então, você tira essas pessoas da jurisdição do Estado norte-americano. Ou seja, essas pessoas não estão sob a jurisdição de ninguém. Qual é o problema disso? O problema é que você não tem o direito para protegê-las. Elas não têm a que recorrer. Porque elas não podem recorrer ao direito americano, porque sequer elas estão no território americano. Elas estão fora do território americano. Guantanamo não é considerado território americano. E elas não estão submetidas às normas de direito internacional. Na visão dos Estados Unidos, obviamente. Elas não estão submetidas porque elas não são combatentes. Elas não são prisioneiros de guerra. Então, não tem que aplicar a Convenção de Genebra. E aí essas pessoas ficaram dentro desse status jurídico absurdo. Então, tudo aquilo que a Convenção de Genebra traz sobre o tratamento dos prisioneiros inimigos, como, por exemplo, alojamento, forma de transporte, tratamento, identificação, limitação à tortura, tudo isso simplesmente não foi aplicado. Tudo isso simplesmente não foi considerado em relação a esses prisioneiros. Bom, o que você faz com isso, então? Que estratégia é essa? É uma estratégia de anulação de direitos. É uma estratégia muito bem sucedida, se diga-se de passagem, em que você anula as dimensões da pessoa. Você simplesmente anula o que a pessoa significa. Porque, dentro do direito, a gente costuma falar que existe o ser humano, é claro que existe o ser humano, e esse ser humano pode adquirir alguns status jurídicos. Por exemplo, o status que o professor muito bem falou aqui de refugiado é o status jurídico. É o direito que dá esse status. O status de asilado é o status jurídico. O status de inimigo é o status jurídico. Agora, essas pessoas simplesmente ficaram sem status jurídico nenhum. Então, elas poderiam, ou foram consideradas pelos Estados Unidos como não-pessoas. E se elas são não-pessoas, elas não têm direitos. E a violação sistemática desses direitos ocorreu de uma forma que a mídia deu conta de mostrar para a gente o que acontecia lá. Então, a gente tem vários relatórios de várias entidades sobre direitos humanos, de tortura, de... Atualmente, por exemplo, eles estão em greve de fome. Muitos dos prisioneiros, dos 170 e poucos prisioneiros que ainda restam em Guantanamo, mais ou menos 50%, são 70 e poucos, encontram-se em greve de fome. E nessa greve de fome, eles estão sendo obrigados... Essa é a última informação que se tem da base. Eles estão sendo alimentados de forma forçada. E eles estão sendo alimentados de forma forçada por uma sonda nasal. Então, vocês imaginam a dor. Vocês imaginam a delicadeza. Que um mariner americano coloca uma sonda nasal no seu nariz. Deve ser muito cuidadoso mesmo. E a reclamação dos prisioneiros, ela é absolutamente interessante. Porque eles falam, olha, o pior não é a dor de ser alimentado pela sonda nasal. O pior é a dor que você recebe no momento em que a comida, ou aquela coisa que eles colocam, bate no seu estômago, porque ele está há muito tempo sem receber alimento. E o pior, te volta a sensação de fome. Então, ele fala, a tortura é muito mais psicológica do que física. Ele fala, olha, a tortura física não tem problema, a gente está acostumado. A gente fica jogado aqui o tempo todo, não toma banho de sol, apanha, isso aí é tranquilo. O problema é que quando você faz greve de fome, depois de um certo tempo, a sensação de fome passa. E quando a pessoa vem e te realimenta, essa sensação de fome volta. E aí você sente a necessidade da comida de novo. Então, essa é a questão problemática em relação à greve de fome. Mas, voltando para a questão do status jurídico, os Estados Unidos conseguiram, dentro do seu aspecto, inclusive redefinir o conceito de tortura. É porque, eu não sei se vocês lembram, mas, durante um tempo, houve essa discussão, em que os Estados Unidos simplesmente falaram, não, isso que a gente faz aqui em Guantanamo não é tortura. Isso é simulação de tortura. É uma diferença muito grande. Então, a gente simula que está afogando o sujeito, mas ele não está sendo afogado. A gente simula que está batendo nele, mas a gente não está batendo para machucar. A gente sabe como bater, ele não vai sofrer lesão. Ele não vai sofrer fratura. Então, simplesmente, vem uma outra ordem que redefine tortura. Então, aquela definição de tortura presente, lá na Convenção contra a Tortura, para os Estados Unidos não vale, está ultrapassada. Aí os Estados Unidos redefine tortura mais ou menos da seguinte forma. Aliás, vamos voltar. A Convenção das Nações Unidas define tortura da seguinte forma. Todo ato pelo qual se inflija intencionalmente a uma pessoa, dores ou sofrimentos graves, sejam físicos ou mentais, com o fim de obter dela ou de terceira informação ou confissão, de castigá-la por ato que tenha cometido ou que suspeite que tenha cometido, com a intenção de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras. Essa é a definição de tortura, numa tradução livre da Convenção. Aí vem os Estados Unidos, a partir de 2002, e redefine tortura. Falam, olha, tortura é a dor equivalente a que a pessoa sente, no caso de lesão física grave, resultante de disfunção de um órgão ou de funções psicológicas. Ou seja, sabe o que virou tortura para os Estados Unidos? Morte, falência de um órgão ou dano permanente. Então, se não te causar a morte, se não acabar com nenhum dos seus órgãos, ou então, se não te trouxer um dano permanente, não tem problema, isso não é tortura. Então, eu passar a tarde toda fingindo que eu estou te afogando, qual que é o problema disso? Coloca um saco na sua cara, não é isso? Eu fico te enfiando, ou com uma mangueira, você vira a pessoa numa cadeira como essa, tapa os seus olhos, vira a cara dela para trás, e fica com um esguicho no rosto dela. Aí, toda vez que ela respira, a água entra, e aí ela pensa que está sendo afogada, mas não está sendo afogada, porque aquilo é simulação, não é de verdade aquela tortura. Porque a gente pode fechar a água a hora que a gente quiser, e a pessoa não vai morrer. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês que o direito, que tem uma função muito nobre, que é a função, o direito como um todo, que é a função de regulamentar a forma como a gente convive, de impor limites ao próprio Estado, de impor limites ao cidadão, e de pôr limites à própria relação entre os Estados, levando para o direito internacional, ele pode ser utilizado, ou ele é utilizado, para inverter exatamente esses valores. E é exatamente isso que o direito penal do inimigo tenta fazer. Exatamente essa mesma lógica que o direito penal do inimigo usa, mas dentro do Estado, para violar direitos e garantias fundamentais. E essa é a mesma lógica utilizada pelos Estados Unidos, num contexto fora do seu Estado, para violar também direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, o direito humanitário como um todo. Então, o que a gente precisa pensar? Na minha modesta opinião, é claro. A gente precisa pensar como seria possível, se é que seria possível, impedir que coisas como essas acontecessem, num contexto internacional. Porque se a gente voltar um pouquinho na nossa história, e tentar lembrar por que a existência dos direitos humanos, por que se falou em direitos humanos? Falou em direitos humanos porque a gente verificou que o Estado, principalmente em regimes autoritários, ele tem uma tendência muito forte a violar os direitos dos seus cidadãos. É uma tendência, assim, não há um Estado que não faça isso quando possível. Não existe na história um que não tenha feito. Então, cria-se a ideia de direitos humanos, para quê? Olha, Estado, tem um núcleo aqui, que você não pode mexer. Isso é uma resposta às tragédias da Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu na Alemanha da Segunda Guerra Mundial? Aconteceu que, em virtude da Constituição de Weimar, de 1919, o nazismo foi possível. O nazismo era legal. O nazismo era baseado em leis. O nazismo era constitucional. Então, a resposta jurídica a isso foi a constitucionalização dos direitos humanos. Então, vamos constitucionalizar os direitos humanos, porque a gente não permite mais que esse tipo de coisa aconteça. Porque a exclusão do status de pessoa, dos judeus, dos poloneses, dos ciganos, dos homossexuais, ele foi legal. Ele foi jurídico. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que foi legítimo. Eu não estou falando que foi bacana. Muito pelo contrário. Mas ele foi legítimo. E os Estados Unidos fez exatamente a mesma coisa agora. E uma outra questão que entra nesse embrólio e torna a situação daquelas pessoas ainda muito mais complexa é o fato da jurisdição norte-americana não ter contemplado essas pessoas. Porque as primeiras tentativas de habeas corpus dessas pessoas simplesmente não foram aceitas. A Suprema Corte falou, não, não está sob a nossa jurisdição. Os tribunais locais, os tribunais estaduais, o Guantanamo não está vinculado a nenhum Estado. Como é que a gente faz? Ah, mas o Guantanamo está vinculado ao território norte-americano. Tá bom. Depois de muita briga, mas muita briga, definiu-se que o Tribunal Federal do Distrito de Colúmbia, que é a capital dos Estados Unidos, seria o responsável por analisar essas situações. Todos indeferidos. Todos habeas corpus indeferidos. Aí, depois de uma briga maior, conseguiu-se chegar à Suprema Corte. E a Suprema Corte falou, nada disso. Tem jurisdição, sim. Só que aí acontece o que deve acontecer num país democrático. De certa forma. Começou uma briga imensa entre o Poder Executivo e o Judiciário. Porque, obviamente, o Executivo não queria que esses prisioneiros se submetessem à jurisdição americana, se quisessem, traziam para o território, não deixavam em Guantanamo. E a Suprema Corte queria submeter essas pessoas a essa jurisdição da Suprema Corte norte-americana. Então, o Congresso, onde o Executivo tinha a maioria, começou a emitir leis e mais leis, atos e mais atos, tentando retirar a competência do Tribunal. Hoje, como é que funciona isso? Hoje, tem-se uma comissão militar para fazer esse julgamento. Então, qualquer reclamação, qualquer problema que se tenha dentro de Guantanamo, é submetido a uma comissão militar, dentro da própria base, fica essa comissão, há uma possibilidade de recurso, uma possibilidade de recurso desta comissão para o Tribunal do Distrito de Colúmbia, e, após isso, caso se encaixe numa das situações, vai para a Suprema Corte. Então, percebam que, tanto do lado do direito material, quanto do lado do direito processual, o que se tentou fazer é uma blindagem dessa situação? Para que ali tudo pudesse ser praticado da forma que se bem entendesse, da forma em que o Estado, em que o Estado norte-americano achasse melhor tratar essas não-pessoas, tratar essas pessoas que eles consideram que não gozam desse status jurídico. E o resultado que nós temos mais ou menos no panorama atual? Por que mais ou menos? Porque essas informações não são muito seguras. De todas as pessoas presas em Guantanamo, menos, menos de 10% receberam uma acusação formal. O que significa isso? Significa que eles foram presos, em nenhum momento eles souberam por que eles estavam presos, em nenhum momento eles souberam qual era a informação, a acusação sobre eles, e em nenhum momento eles tinham qualquer perspectiva de sair de lá. porque você não sabe, se você é acusado de homicídio, você faz as contas. Bom, homicídio, meu Dr. Campanano, de 12 a 30, cumprir... 6 a 20. Simples. Esse é qualificado, porque foi com fogo, foi uma bomba que ele jogou. Explosivo. Aí você faz uma conta, lá você faz um calco bom. Ediondo, dois quintos, vou progredir de regime. Preciso arrumar coisa para fazer aqui uns oito anos, aí depois eu estou na rua. E lá, você está há oito anos preso e ninguém falou por quê. Resultado, que deve ser mais ou menos uma sensação parecida com a do refugiado. Suicídio. Oito pessoas se suicidaram lá dentro, simplesmente pela ausência de perspectiva. E, além dessas oito, muitas outras, praticamente todas tentaram. Dizem, inclusive, que essa greve de fome é uma tentativa de suicídio em massa. Mas por que greve de fome? Porque eles não têm tanta coisa para fazer. eles ficam presos individualmente em celas que não tem outro jeito. A cela é tão pequena que o cara não tem espaço nem para correr de um lado ou do outro. A cela e bater a cabeça do outro lado. Ele não consegue. Se ele tentar se suicidar assim, não dá. Ele vai conseguir um galo na cabeça que vai encher o saco dele mais uns bons dias. Então, a utilização dessa categorização de pessoa ou da retirada desse caráter jurídico dessas pessoas é o que permitiu a manutenção dessa base. E o último desses, ou não sei se o último, mas o mais importante desses considerados combatentes inimigos é uma pessoa que está na moda agora, que é o Julian Assange. Lembram dele? O fundador do Wikileaks? A categoria dele hoje é essa. Por que o desespero dele de não cair na mão dos americanos? Porque se ele cair na mão dos americanos, muito provavelmente ele vai parar em Guantanamo. Porque ele já está rotulado como combatente inimigo. Outro que foi caracterizado foi esse soldado que acabou de ser preso, acabou de ser condenado, perdão, pelos Estados Unidos, que é quem, em tese, vazaria as informações para ele. O menino que foi condenado lá há trinta e poucos anos. Ele fica extinto pela evolução do direito constitucional, ele é necessário. Então ele passa a fundamentar essa dualização. Então ele passa a fundamentar filosoficamente, e aí ele utiliza-se dos filósofos mais variados, ele utiliza Kant, Hobbes, Rousseau, Fitch, para mostrar que dentro de um Estado podem existir pessoas diferentes. Pessoas que são consideradas cidadão, então são aquelas que fazem jus a todas as benesses do status de cidadão, e pessoas que, segundo eles, seriam consideradas inimigas. Ou seja, seriam pessoas, mas ainda assim, não gozariam do status de cidadão. Ou seja, teriam uma limitação nos seus direitos. E aí, a parte da teoria dele, que até hoje é um pouquinho complicada, na verdade ela é muito complicada, é o seguinte, ótimo, mas qual o critério para a gente definir quem é cidadão e quem não é cidadão? Qual o critério para a gente dizer quem é cidadão e quem é inimigo? Como que num julgamento nós vamos diferenciar? Sendo que num julgamento a gente sempre parte do preço. eu não posso limitar direitos, eu não posso limitar garantias, eu não posso prever penas extremamente exacerbadas. Então ele faz uma crítica muito forte a essa dualização do sistema penal alemão. Ele diz, mas não é algo que a gente precisa se preocupar porque o direito constitucional vai evoluir e conforme o direito constitucional for evoluindo, a gente precisa lembrar um pouquinho que a gente estava num período não muito longe do fim da segunda guerra. Então ele falou a gente vai evoluir de uma forma em que o direito constitucional não vai permitir essa separação. O direito constitucional não vai permitir que eu trate pessoas como categorias diferentes. E esse foi o discurso dele. Acontece que depois de 2001 com o atentado às Torres Gêmeas o Jacobes mudou o seu discurso. Na primeira possibilidade que ele teve de se manifestar ele disse o seguinte olha aquele direito penal do inimigo que primeiramente eu critiquei aquele direito penal do inimigo que eu falei que era uma coisa absurda que desrespeitava direitos e garantias fundamentais e que eu acreditava que seria para transformar ali uma base uma base militar. Só para a gente ter ideia de como o tempo passa o valor do arrendamento era 4 mil dólares por ano. Então você arrenda um país por 4 mil dólares por ano. Está muito mais barato que muito aluguel dentro da cidade. Então esse foi o acordo. Primeira vez que Guantanamo foi utilizada militarmente foi assim que os japoneses atacaram Pierre Harbour. Então os japoneses atacaram Pierre Harbour e os americanos como não poderia deixar de ser transformou todos os japoneses e os descendentes de japoneses que viviam no território americano em combatentes. Então eles eram considerados forças inimigas desarmadas mas não deixavam de ser forças inimigas. Então Guantanamo serviu no primeiro momento para a prisão dos japoneses. Depois isso a guerra acabou foi desativado e ficou funcionando como uma uma base naval durante até os episódios de 11 de setembro quando ela foi reativada como uma prisão militar. Ao largo nós temos o direito penal do inimigo. Eu gostaria de falar sobre o direito penal do inimigo e Guantanamo. Então o direito penal do inimigo e Guantanamo são dois assuntos que todo mundo sabe mais ou menos o que é mas a gente não sabe muito bem o que é. Até porque existe uma dificuldade um pouco de pesquisa uma dificuldade de acesso a materiais e eu vou tentar fazer na verdade um paralelo a esse direito penal do inimigo a isso que hoje se chama direito penal do inimigo e o que acontece na base de Guantanamo. Bom então vou começar pela história de cada um deles e a gente vai ver que a história dos dois corre meio que paralelo. Guantanamo é uma é um território cubano pertencia a Cuba e houve uma é um contrato mesmo um contrato de arrendamento eterno perpétuo entre Estados Unidos e Cuba. Então assim que Cuba saiu das mãos da Espanha assim que Cuba tornou-se independente no final no final do século retrasado os Estados Unidos arrendou o que foi o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo na verdade é uma teoria desenvolvida ou reavivada por um alemão professor de direito penal professor de filosofia chamado Gunther Jacobs em que mais ou menos na década final da década de 70 início da década de 80 ele começa a fazer uma crítica ao direito penal vigente na Alemanha. Então a crítica que ele faz é a seguinte ele fala olha nós estamos com dois tipos de legislação nós temos uma legislação penal e processual penal que é aplicada aos criminosos entre aspas comuns e nós temos uma outra legislação se formando que é aplicada aos seriam criminosos especiais seriam alguns criminosos que trariam mais perigo seriam alguns criminosos que teriam uma uma periculosidade uma ameaça muito maior e nesse primeiro momento por incrível que pareça ele critica essa diferenciação ele faz uma crítica muito severa ele fala olha isso é inadmissível num estado constitucional eu não posso ter tratamentos penais diferentes para determinadas categorias o o o o o o o